O portal BR-104 está em União dos Palmares para acompanhar a inauguração do primeiro CISP tipo 3 da Zona da Mata de Alagoas. Todos os detalhes você acompanha no portal BR-104. A inauguração do CISP tipo 3, o primeiro da Zona da Mata. Qual a importância, governador, dessa inauguração para o Estado de Alagoas? Olha, esse equipamento público, essa estratégia do Centro Integrado de Segurança Pública, primeiro eu quero dizer a todos vocês que é um modelo extremamente eficiente. Se nós pegarmos os resultados do acumulado do mês de janeiro até julho de 2024, com todos os períodos desde 2012 até agora, nós tivemos menos homicídios nesse período do que em qualquer tempo. Se compararmos com o início que esses dados vêm sendo aferidos, nós vamos ter aí uma redução de 736 homicídios a menos. Ou seja, fazer concurso público, valorizar os servidores na área da segurança pública, levar o trabalho com seriedade, com transparência, investir em ciência, tecnologia e inovação, investir em equipamentos públicos de qualidade como esse, moderno. São os Centros Integrados de Segurança Pública, tipo 3. Entregamos dois em Maceió, um na parte baixa, lá no Trapiste da Barra, outro na parte alta de Maceió, no Bindito Bentes. Entregamos também um CISP tipo 2, lá no Tabuleiro, onde funciona a Central de Flagrantes. São três equipamentos importantes. Vamos entregar esse, que é o 56º Centro Integrado de Segurança Pública. Nós vamos entregar o 57º, lá em Santana, do Ipanema. O deputado Snaldo, nosso querido senador Renan Calheiros, tem aportado recursos de suas emendas individuais, suas emendas impositivas. Também tem nos ajudado junto a auxílios, intermediando recursos através do Orçamento Geral da União, junto com o Governo Federal, com o próprio Ministério da Justiça. São parcerias extremamente viáveis, extremamente importantes, a quem eu quero agradecer a eles. É o prefeito Kiu, que tem feito essa gestão brilhante, essa governança de alto nível também, que nos ajudou a obter aqui esse terreno, a ocupar aqui esse espaço. Como todos estavam falando, agora, verdadeiramente, a polícia aqui na região da Mata e aqui na União dos Palmares vai ter um equipamento de extrema qualidade. Vão trabalhar juntos, vão trabalhar integrados. Vai ser importante para os profissionais da área da segurança pública, como também para toda a população, que vai ter a oportunidade de ser recebida em um ambiente adequado e por profissionais extremamente qualificados. Então, para mim, hoje, é um momento de muita alegria estar aqui com vocês. Nós ainda vamos entregar, inaugurar a rodoviária da cidade. Vamos também entregar títulos de pessoas que sonhavam ter o documento da sua residência há muitos e muitos anos, e através do esforço do prefeito Kiu, do governo do Estado, da Justiça do Estado de Alagoas, do Tribunal de Justiça, através do programa Moradia Legal, vamos entregar quase 130 títulos, que é muito importante também. Vamos anunciar investimentos do programa Mais Água Alagoas, investimento de 4 milhões de reais, e tem os convênios que nós estamos fazendo, de calçamento de ruas, de estádio de futebol, de outros convênios, que nós vamos falar e anunciar para todos vocês agora no próximo evento. Então, estou muito feliz em voltar aqui à União, e saber que a União avança cada vez mais, e quando a União avança, a região toda avança, a região toda se desenvolve, e para isso acontecer, esse trabalho na área da segurança pública é fundamental. Eu quero agradecer a todos os profissionais da área da segurança pública, em especial o secretário Flávio Saraiva, que tem comandado esse setor, que, como disse, é muito importante, central e caro para o governo e para a sociedade alagoana. Governador, o Estado tem celebrado a redução da violência. Qual a importância de um equipamento como esse para contribuir nesse combate à violência em Alagoas? Olha, como disse, no acumulado nós batemos recorde esse ano, no mês passado, no mês de julho, foi o melhor mês de toda a história, não comparando julho com julho, comparando julho com todos os meses. Foi o mês que nós tivemos o menor número de homicídios, temos 56 homicídios, foi o menor número disparado. Desde então, reduzimos 54% o número de homicídios. Isso é um esforço conjunto, como eu disse há pouco, do ex-ministro Renan Filho, atual ministro Renan Filho, do ex-governador Renan Filho, senador da República, nosso amigo, nosso líder e companheiro, presidente do MDB, o senador Renan, nosso líder da Câmara, deputado Isnaldo, deputado R.M. Caíris, que está aqui, do prefeito Kiel, e tantos outros companheiros que nos ajudam todos os dias. Muito obrigado, governador. Prefeito Kiel, recebendo em União dos Palmares, hoje, o primeiro CISP prefeito tipo 3 da zona da Mata de Alagoas. Qual a importância de um equipamento desse aqui em União dos Palmares? Olha, Alagoas teve muita sorte, primeiro, quando teve Renan Filho como governador, e depois, quando teve Paulo Dantes. E eu digo não só Alagoas, mas União. União teve investimentos do Estado aqui, está tendo investimentos do Estado, que ninguém nunca viu em época nenhuma. Seja na educação com a Uneal, e todo o trabalho que já foi feito aqui, de reforma de todos os prédios da educação do governo do Estado, seja na saúde, com a vinda do Hospital da Mata para cá, que foi extremamente importante, seja na mobilidade pública, com o asfalto que foi aplicado praticamente na cidade inteira, e agora com a inauguração de uma rodoviária, ou seja, na segurança pública, com a construção de uma das maiores CISPs do Estado de Alagoas. Aqui é a CISP 3, igual a de União, só tem duas em Maceió, e logo, logo vai ter a de Santana do Ipanema. Então, a CISP extremamente bem localizada, com equipamentos de ponta, que vai receber aqui a Polícia Militar, Polícia Civil, provavelmente a SAMU virá para cá também, fazendo dessa CISP um CISP modelo, que com certeza vai diminuir ainda mais a violência aqui da nossa região, não só de União, mas de toda a região. Então, só temos que parabenizar o Paulo por todo esse esforço, por toda essa parceria, porque quem ganha com isso é a população. Prefeito Kiu, além da inauguração do CISP, vocês estão indo agora inaugurar a rodoviária de União dos Palmares. Além de segurança, o investimento no turismo e na economia do município. Como é que o senhor avalia esse investimento em União dos Palmares e a inauguração da nossa rodoviária municipal? Um presente lindo que Paulo Dantas está dando à União. A rodoviária, além de ser uma rodoviária que funciona de verdade, diferente de algumas rodoviárias que a gente vê por aí, a daqui tem uma movimentação muito grande, ficou uma rodoviária que eu acho que é a mais bonita do Brasil. Uma rodoviária temática, inclusive, com os temas da Serra da Barriga, de Maria Maria, de Jorge de Lima, que favorece não só aqueles que vão utilizá-la, os seus usuários, mas aqueles que trabalham nela, que são os motoristas, mas que também desenvolvem e fomentam o turismo da região, que as pessoas vão entrar na rodoviária e vão entender que naquela rodoviária está a história de Zumbi dos Palmares, de Maria Maria, de Jorge de Lima, está a história da nossa cidade. Por isso, eu tenho que agradecer ao Paulo mais uma vez, por isso que ele tem feito pela nossa cidade, e a rodoviária é um desses presentes que a gente vai agradecer por toda a vida. A participação também importante do deputado federal, Isnaldo Bulhões. Deputado, qual a importância de um equipamento como esse para o Estado de Alagoas, que tem, sem dúvida alguma, a sua atuação também? Bom, é fundamental. Nós vivíamos num passado onde Alagoas ostentava números negativos em todas as áreas. Fosse na saúde, na educação, na segurança pública, na falta de assistência social. Por exemplo, nós tivemos há poucos dias a nota do IDEB, onde a União dos Palmares foi um destaque, não apenas aqui em Alagoas, mas para todo o país. Serve de exemplo. E Alagoas não tem sido diferente. Tem cada vez mais evoluído na educação do Estado de Alagoas. O programa CRI é um exemplo para todos os estados do Brasil também. O programa de maior assistência social e distribuição de renda, maior programa estadual, oferecendo creches, oferecendo auxílio financeiro de R$ 150,00 por mês, mais 13º para as mães que têm suas crianças sendo geradas e na primeira infância. Enfim, essa unidade, essa união, nós somos um time. Um time que tem transformado Alagoas, como o prefeito Kiu há pouco falou. Viramos a chave administrativa do Estado com a eleição do Renan Filho no primeiro momento e no segundo momento com a eleição e reeleição do governador Paulo Dantes. Na união com o ministro Renan Filho lá em Brasília, eu, o nosso presidente do MDB, o senador Renan, trabalhando conjuntamente para que o Estado tenha a sua participação no orçamento geral da União. Por exemplo, quatro CISPs, tipo 3, dois em Maceió, um em Santana de Ipanema, esse aqui em União dos Palmares e a aquisição de uma aeronave de ponta, um helicóptero de ponta para a segurança pública que chegará em novembro. Foram emendas de bancadas dentro de uma união do senador Renan e do deputado General Dublhões e a contrapartida do Estado para que esse recurso fosse multiplicado e chegasse a esse número de unidades. É a parceria na Assembleia Legislativa, liderada pelo presidente Marcelo Vitor e aqui representada pelo deputado Remy Calheiros. Então, esse conjunto, esse é o espírito do nosso partido, do MDB, da composição do governo do governador Paulo Dantas, que é majoritariamente administrado por mulheres, diante da paridade de gênero, do equilíbrio, do respeito. A Sala Lilás aqui, num projeto de universalização nos CISPs, essa é a ideia para combater a inaceitável violência que as mulheres ainda sofrem aqui em Alagoas. E no Brasil, então, é nessa toada e nesse caminho que a gente vai, cada um de nós, dentro dessa união, colaborando para que a União dos Palmares, a região da Mata, as demais regiões do sertão, as demais regiões de Alagoas venham aí a se desenvolver cada vez mais. Continuaremos isso, lutando por obras estruturantes, mas, acima de tudo, cuidando das pessoas. Também prestigiando esse momento o deputado Remy Calheiros, que representa a Zona da Mata na Assembleia em Alagoas. Como é que você vê, deputado, a inauguração desse CISP aqui, sem dúvida alguma contribuição importante para a segurança pública em toda a Zona da Mata de Alagoas? Olha, é muito importante, eu que sou murici aqui da Zona da Mata, em acompanhar mais uma vez o governador Paulo Dantas, trazendo benefícios para a nossa região e, em especial, para a União dos Palmares. Isso é fruto de uma parceria, é inegável os avanços nos últimos anos de União dos Palmares. Isso foi na administração do prefeito Kiu, com parcerias com o governador Renan Filho, ampliou esses laços com o governador Paulo Dantas e tem ampliado também o número de investimentos para a União dos Palmares continuar avançando e se desenvolvendo. Então, é preciso essas parcerias serem formadas, governo do estado com os administradores municipais, que tenham uma ligação para poder conseguir os investimentos necessários para fazer com que os municípios avancem e cresçam muito mais. É desta forma que tem sido aqui a União dos Palmares. Essa parceria do prefeito Kiu, com o governador Paulo Dantas, com a bancada federal, com o deputado Isnaldo Bulhões, o senador Renan Calheiros, com o ministro Renan Filho. Nós estamos também na Assembleia Legislativa, eu, a deputada Carla Dantas, o nosso presidente Marcelo Vito, a bancada do MDB, sempre ao lado do governador Paulo Dantas, para que ele possa fazer muito mais por Araguas. Estamos aqui na inauguração do SISP tipo 3 em União dos Palmares, o primeiro da Zona da Mata, ao lado do secretário de Segurança Pública, Flávio Sarávia. Secretário, qual a importância do equipamento como esse no combate à violência em Alagoas? É mais uma obra do governo Paulo Dantas, do governador que mais investe em Segurança Pública em todos os tempos. São mais de 520 milhões investidos na segurança. E esse é mais um equipamento que ele entrega, um equipamento importante que vai integrar todas as forças policiais nesse prédio e serve como delegacia regional, vai ser a delegacia plantonista durante os finais de semana e feriados. E é uma obra de 22 milhões que vai impactar cerca de 60 mil pessoas. Aí estarão policiais militares, policiais civis, policiais científicos e bombeiros. É uma obra importantíssima, né? É um monumento ao compromisso do governador Paulo Dantas com a Segurança Pública. Secretário, o Estado tem celebrado a redução da violência. Como o senhor acompanha esses números? Com muita felicidade, né? E quando o governo investe, ele quer resultados. Os resultados estão vindo. Julho foi o melhor mês de todos os tempos, da série histórica de todos os tempos. Não só julho comparado com julho passado. Com todos os tempos, né? Foram 56 homicídios. A gente não se contenta com isso. A gente quer zero homicídio, né? Mas tem que comemorar também a preservação de vidas que ocorreu em julho. Você acompanhou através do portal BR-104 a inauguração do CISP Tipo 3 aqui em União dos Palmares. Recebendo a presença do governador Paulo Dantas, prefeito Aresqui Freitas, o deputado federal Isnaldo Bulhões, o deputado estadual Remi Filho e outras autoridades. Além da Cúpula da Segurança Pública, o secretário de Segurança Flávio Saraiva e o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Paulo Almorim. Todos os detalhes você acompanha através do portal BR-104.